Nesse trabalho do Oipim que a gente faz, quando a gente vai lá para fazer a nossa farinha, a gente consegue tirar da farinha o que mesmo que a gente consegue tirar? O polvilho, a gente tira o polvilho, tira a goma, a tapioca, vendemos também a tapioca, nós comemos cozinhado, feito bolinho, feito escondidinho, tem vários pratos, faz pão gostoso. Eu faço um pão muito bom com anjim e é muito bom. Além disso, a gente trabalha aqui também com produção de feijão, né? Abóbora, abóbora, milho. A gente tem um feijão aqui, nosso tradicional feijão carcango, né Jorge? Esse ano a gente produziu quase 7 mil quilos de feijão. Gente, hoje a gente tá vendo, tá tendo sucesso, porque a gente tá conseguindo, né, realizar nossos sonhos. É, que um dos nossos sonhos era ter a nossa casa de farinha, né, pra gente construir. E a gente conseguiu, né, a gente conseguiu, né, construir. Muita luta conseguindo. Com ajuda, né, Dada. Com ajuda dos parceiros, dos parceiros. A gente tá fazendo o que agora? A gente conseguiu fazer mil quilos de farinha, né, jovem, no mês passado. E esse mês a gente já conseguiu mais trezentos, trezentos e oitenta, não é isso? Trezentos e oitenta quilos. Nós chegamos a uns dois mil quilos de farinha. Aquele mil quilos foi lá pra um lugar chamado Arena de Cró, né? Arena de Nova Cidade, na comunidade, eu acho. Isso. Essa farinha camponesa, ela tem o nome, né, de resistência camponesa. Porque a gente tava, né, com a ordem de despejo e a gente foi fazer uma resistência. Onde a gente tem costume, né, de fazer que não foi a primeira vez, né, lá na ponte. Aí a gente vai e consegue fazer um coletivo onde todas as famílias que estavam na resistência, né, que tava lá na ponte fazendo a resistência, a gente se entendeu e conseguimos fazer essa... Farinha resistência. Essa plantação, né, de aipim, né, com o intuito da gente poder fazer essa farinha. Então, por isso que a gente botou o nome dela de farinha da resistência camponesa, porque foi feito exatamente na resistência que a gente tava tendo a uma ordem de despejo. Nós organizamos, chamando as pessoas pra contribuir na... tirando o aipim, levando o aipim lá pra casa de farinha e depois lá processando nas máquinas, raspando. o aipim é muito... e eu gosto muito dessa... dessa lida do tirar, fazer, levar pra fazer a farinha. O do aipim é que é um produto muito bom, né, que ele se... pode fazer vários tipos de prato com ele, que aí a gente faz o escondidinho, eu faço bolinho de aipim, eu faço o pão de aipim, que fica uma delícia. Pode fazer o mingau, pode fazer o cuscuz também com a... com aquela farinha puba, que a farinha puba também é feita do aipim, é... que bota o aipim de molho, depois de... de uns quatro ou cinco dias, você tira aquele aipim, lava bastante, e... bota pra secar, e dali pode fazer também o bolo, você pode fazer também o cuscuz do aipim, com coco, com leite, manteiga. Quer dizer, o... com o aipim você pode ter a criatividade de fazer vários tipos de prato, de fritar, de fazer ele frito, cru, pode fazer ele cozido, pode fazer o... o cupo purê do aipim. Quer dizer, são mil e uma utilidades que a gente pode estar fazendo com o aipim. Produzir a comida de verdade é a gente ter certeza, né, que não tem... O agrotóxico. É, não tem nenhum veneno, nada, 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 tudo a gente faz... é... normal, naturalmente, né, então a gente não consegue... e mesmo assim a gente não consegue trabalhar com... com veneno, né, porque a gente sabe da importância, né, o quanto... o quanto é bom você evitar um câncer, né, o quanto é bom você evitar uma erisipéola, né, que tudo... tantas coisas que vêm, né, dos transgênicos, né. Vem com tudo, né. Então, aqui no PDS a nossa principal produção é o aipim. A gente começou plantando aipim aqui, né. Então, além da produção do aipim que é coletivo, como elas já falaram, a gente produz também outras coisas, a gente produz abóbora, a gente produz melancia, a gente produz muito melancia aqui, banana, banana de verdade, banana com gosto de banana, né, Ginny? Isso. E aí a forma, em geral, da gente organizar, né, as pessoas têm as suas unidades de produção familiar. Mas assim, quando a gente forma o coletivo, a gente tem a anotação de cada hora trabalhada, de cada companheiro, entendeu? E aí, depois, no final, na coleta, a gente divide proporcionalmente a produção de acordo com as horas trabalhadas, né. Então, isso é em qualquer produção aqui. Tanto no aipim, quanto na abóbora, na melancia, na banana, o trabalho sempre é feito e é anotado as horas trabalhadas e depois o resultado desse trabalho é distribuído proporcional às horas que o pessoal, que a pessoa trabalhou. Então, apesar, né, dessa utilidade toda que tem o PPS pra gente, que a gente trabalha coletivamente, é feijão, né, é a farinha. Apesar de tudo isso, não estamos sendo reconhecidos, né, porque não foi suspensa a nossa reintegração de pós-e, que agora, no dia 25 de novembro, né, vai estar acontecendo, né, de novo essa urgência, né, que vai ser online. E a gente tá aqui angustiado, né, para saber como que vai ser, o que vai ser feito de nós depois do dia 25. Então, gente, esse julgamento que Geninha acaba de falar é muito antigo já, né. Já é a terceira vez que eles ameaçam tirar a gente daqui, porque a burguesia, a casa dominante aqui, quer retomar de qualquer maneira essa área aqui, entendeu, do PDS. Então, a gente tá o tempo todo enfrentando essa dificuldade aqui, né, com a tentativa de despejo feito pela justiça. A gente espera que dessa vez, agora, essa ação civil pública, ela encerre, né, pra gente prosseguir nossa vida aqui produzindo a nossa agroecologia aqui. Fantástico, não é, não? Muito bom, né?